Acontece nesta sexta-feira, dia 23, em Paraguaçu Paulista, a inauguração da Academia ao Ar Livre da Vila Nova. A nova academia vem equipada com sete aparelhos que visam trabalhar diferentes grupos musculares do corpo humano. Segundo o especialista em reabilitação cardíaca e responsável pelo setor de prevenção e tratamento do sedentarismo em Paraguaçu Paulista, Jurandir Francisco, a Academia ao Ar Livre só tem a contribuir para a saúde da população. Esses aparelhos são super importantes para que a pessoa melhore sua saúde e, com isso, adquirem um hábito de efetividade física, que uma grande parte da população não tem esse hábito. Eu acredito que toda a cidade está instalando esse aparelho, ele é muito importante. Você chega do seu trabalho, tem uma academia posta na sua casa para se exercitar, sem custo algum. Então, eu acredito que vem para somar e diminuir o sedentarismo em nosso município. Entre os aparelhos disponibilizados na academia estão o simulador de caminhada, o estepe, o aparelho de flexão e extensão de coxa, indicados para trabalhar os músculos das pernas, e os aparelhos remada-costas, elevação e rotação de ombros, ideais para o fortalecimento dos músculos superiores. Os cuidados é fazer um alongamento antes, fazer uma preparação, um aquecimento, antes de começar a usar os aparelhos. Geralmente, nas academias, elas já têm uma placa indicando os alongamentos que devem ser feitos, já tem indicando para que servem os aparelhos, então, assim, você acaba sendo orientado ali do que deve ser feito. O importante é sempre alongar antes de começar as atividades e não exagerar. A inauguração será realizada às 9 horas da manhã. A Academia ao Ar Livre, da Vila Nova, fica localizada em frente ao ginásio de esportes Zé do Pito. O melhor horário seria, na parte da manhã, o final do dia. Evitar aqueles horários muito quentes, né, de meio da tarde. Então, ou vai de manhãzinha ou vai no final do dia, que é o melhor horário para se desistar. Procure se hidratar bem antes de começar as atividades, sabe? E procurar fazer no mínimo três vezes por semana, para ter um bom resultado.